Ai, ai, segura, Steve! Vamos de margem, rapaziada, vamos ver se o bichão tá ao toque, meus parceiros. Tamo aqui, XJ6 Rochinha, naquele modelo. Vambora, vambora, vamos ver. Vamos ver se o Steve tá bom hoje. Vamos ver se ele toca a caminhada, rapaziada. Eita, que eu não tô tocando nada, rapa. Já logo bati aqui, na árvore. Quase levei a árvore pra casa. Ó, o Renegade aqui, ó. O Renegade não consegue subir a subidinha aqui, o bichão é... Não é bom não, rapa. Mano, duas BT, rapaziada. Vem na bota, Steve! Pode vir, meu parceiro! Já ficaram lá pra trás, rapaziada, ó. Paga nóis, Steve, paga nóis. Tem mais um aqui na frente. Pode vir. Vou logo mandar a fuguinha do telhado, porque hoje nós tá de XJ6, hein, rapa. Sai da frente que é o gordinho, meu parceiro. Ai, passei, rapa. Passei, mas a gente não vai desistir não, meu mano. Ó, o bichão já logo ficou aqui. Já viu como na minha captura. Vamos descer aqui. Rapaziada, como a XJ6 é uma moto muito nova, mano, pra mim, eu não tô muito acostumado com ela, rapa. Aí fica meio difícil de executar essa fuguinha, né? Mas já conseguimos subir. Subiu. Desceu aqui naquele modelo. Encostou no muro. Como? Desceu. Desceu. O XJ6 já tá peidando. Vambora. Com o Steve deu a volta. O Steve é bom, rapa. Aí ficou lá atrás. É isso, meu parceiro. Marcha. Salve, salve, rapaziada. Iniciando mais um videozão pra vocês. Naquele modelo, naquele naipe. E é nóis. Rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Fechou, meu mano? E hoje é o seguinte, rapaziada. Mais um videozão de Elite Mostro 2 aqui pra vocês. Naquele modelo. Tamo aqui com a nossa XJ6. Pra você que não viu os últimos vídeos. Só você entrar aí no canal, rapaziada. Seja todos bem-vindos aí. Só procurar o videozão da XJ6. Que a gente sacamos ela. Trocamos ela pelo Mahonet, que eu tinha 600 vermelha. Ela era branca. Trocamos a cor. E hoje a gente vai tá fazendo um negócio muito especial nela, rapaziada. Que é depenando ela, né? Tirando frente, tirando traseira. Tirando retrovisor. Tirando tudo, rapaziada. Pra quê? Pra gente tá arrumando beoca polícia, né, mano? Só isso que... Só isso que dá, né, rapaz? É fuga e é beoca polícia, mano. Você depenar sua moto. É só pra isso. E como a gente já passou Natal. Já passou ano novo. Os policial tá tudo voltando a trabalhar. Todo mundo já saiu de férias. Todo mundo voltando pra rotina normal. E você vem e faz uma dessa, rapaz. Depenar a moto no começo do ano não vira. Fechou? Então é isso, meus manos. Vamos tá encostando lá. Pra gente tá começando as modificações. Vocês viram aí. Caixa Jota já quase quebrou, rapaz. Como vocês podem estar vendo ali, ó. Moto danificada. Já deu bolete. Tava dando fuga aqui do Steve. Pensando que eu ia conseguir. Consegui dar fuga, mas o bicho quebrou minha moto, mano. Então a gente vai tá encostando lá na oficina pra gente reparar ela. E a gente já vai começar os nossos trabalhos, né, rapaziada? Que é depenar ela. Tirar frente, tirar traseira. Deixar naquele modelo brasileiro que todo mundo gosta, né? Então vambora. Nem vou chamar mais eles, rapaziada. Porque senão vai dar ruim, mano. Minha moto quebrada não vai dar bom, mano. Então vamos de marcha. Segura, rapaziada. Mano, a XJ6 era um sonho pra mim. Uma das motos que eu mais admiro. Mas tenho vontade de ter no jogo, na vida real. Em qualquer lugar, rapaz. XJ6 é vida, velho. Então vamos de marcha. Vambora. Parada de enrolação. Já chegamos aqui. Não tá encostando a XJ, né? Vamos tá dando aquele talento, rapaziada. Aí, seu veículo está danificado e precisa de reparo. Vambora. Sem zão pra arrumar no nosso parceiro Juninho Prez aqui. Vambora, rapaziada. Então é o seguinte. Vamos tá começando por onde, meus manos? Vamos tá vendo aqui o que tem pra remover. Dá pra remover a traseira. Dá pra remover a frente, rapaziada. Que que nós tira? Será que a frente vai ficar da hora, mano? Acho que ela vai ficar muito bode. Mas é aí. Esse é o objetivo, né, rapaz? Olha isso. Olha o guidom, rapaziada. Como é que ficou, mano? Ficou parecendo uma bike. Ah, não, velho. Tô com dó de fazer escamota, hein, rapaziada. Mas é tudo pelo entretenimento, né? Quero ver vocês... Quero ver geral feliz aí. A gente metendo louco, metendo várias fugas aqui. E vamos de marcha. Vamos tá tirando tudo mesmo. Pouca ideia, rapaz. Vamos viver. Que amanhã, Deus dará, velho. Então é isso. Tiramos frente. Tiramos traseira. Agora pode tirar o retrovisor, né, rapaz? Opa, tá como? Pra tá fechando o ciclo, né? E eu acho que é isso, né, meus manos? Retrovisor. Vamos tá tirando aqui. Porque retrovisor é mato. Retrovisor a gente não usa. Quando você vai fazer autoescola lá, você nem precisa de retrovisor, rapaziada. Tô zoando, tá? É só meme, rapaz. Mas aí, como é que ficou, meus manos? Eu não tiraria a frente, mas como aí é especial, rapaz. É logo a XJ, a gente vai ter que tirar tudo, mano. Pouca ideia. Depenamos a XJ6 roxa que acabou de comprar, velho. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Acabou a moto. Vou sair aqui da oficina e vou mostrar pra vocês, rapaz. Não quero nem ver isso aqui, mano. Quero nem ver. Quero ver junto com vocês. Vamos tá encostando aqui pra frente, velho. Isso aqui ficou engraçado, hein, rapaz. Vamos tá encostando aqui na pracinha. Na pracinha que eu tô ligado que tem um... Tem um espacinho aqui legal. Vamos tá subindo aqui em cima. Qualquer coisa, se os policiais vêm, a gente fala que... Que veio só pra tirar uma foto. Olha isso, meus manos. Cadê a XJ6, rapaz? E aí, já é Natal? Já falta muito pro Natal, rapaziada? Pro Ano Novo? Não sei, hein. Os menor pecinha ativou o Apo. Arrancou a frente, arrancou a traseira. Só faltou só aquele só o cano, né, rapaziada? Pra cima ou aqui na lateral mesmo. Ia ficar muito, muito top, meus manos. Recomendo aí, rapaziada, da Souza. Colocar uma alteração de escape aqui na XJ pra tá combinando, né? Mas ficou muito, muito legal, rapaziada. Olha. Tá maluco. Virou uma... Virou uma bike. É uma bike. Barra forte. Barra forte da Yamaha. Então é isso, rapaziada. Pra você que é novo no canal, já deixa o seu likezão. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer, fechou? E lembrando, pra você que quer baixar o game, primeiro comentário fixado. Só você clicar, esperar os segundinhos lá e marcha, meus manos. Então é isso. Vamos parar de enrolação e vamos tá tacando marcha pras fugas, né? Quero saber de nada, fi. Que hoje é fuga em todo lado, fi. Olha em primeira pessoa, rapaziada. Como é que essa moto ficou, mano? Que negócio estranho, rapaz. Que negócio estranho, mano. Eu não tiraria a frente, mas tirei mais porque é especial, né, rapaz. Tama de XJ6. Sai da frente, filho. Ó, um HRV aqui na frente. Cadê? Cadê os Steve, mano? Os Steve tá tudo de férias. Os caras não saíram de férias ainda, rapaz. Pelo amor de Deus, mano. Fusquinha aqui na frente. Acabei de sair daqui. Tinha visto vários. E agora não tem mais nenhum, mano. Será que ali na frente é um? Não é não, rapaz. Ô, louco. Cadê os Steve? Ó, acho que tem um ali na direita, rapaz. Direitinha e esquerdinha aqui. Vamos ver. É aqui, rapaziada. Achamos. Vambora, Steve. Logo dois, rapaz. De uma vez só. Vem na bota, Steve. Vem na bota. Vamos ver se é bom, meu parceiro. Vou entrar dentro do estacionamento. Quero ver ele pegar, fi. Vou fazer os bichão de bobo. Vou nem acelerar, rapaz. Só vou sair no toquinho, ó. Toma grau, Steve. Chora, XJ. Chora, XJ. Eita, mano. Que logo bugou aqui, rapaz. Ó, estacionamento é aqui na frente. Pra você que não ouviu. Uma das fugas mais fáceis que tem aí no Elite Motors 2. Toma. Ó, gostou pra cá. Os bichão vai vir aqui pra lateral, ó. Veio um. Veio o outro, certo? Vamos ver se ele vai vir. Tem que esperar vir o outro, rapaziada. Porque se não vem, vai dar ruim. Ó lá, veio. Tá ligado? Aí os dois vêm aqui pro canto. Só vocês saírem aqui a milhares, ó. Tchau, obrigado, Steve. Falou. É fuga, meu parceiro. Paga nóis. Paga nóis. Mais duzentão pra conta. Mais um aqui na frente. Já chamamos. Vamos ver se ele é bom, rapaz. Os outros ali não tocavam quase nada. Dei fuga muito, muito rápido. Nossa, quase o caminhão me fechou. Calma, calma, calma. Porque é muito acontecimento, rapaziada. Só tem um na bota. Vamos ver se aparece mais algum. Esse daqui tá tocando por enquanto, né? Já já ele bate. Olha lá. Passou reto. Quase entrou dentro do posto. Mas é um braço mesmo. Pelo amor de Deus, hein, Steve? Segura, meu filho. Só brincando, rapaz. Já já eu encosto lá pra quebrada. Vamos ver a reação dele, mano. Vamos ver se o bichão toca a mesma caminhada. Vamos ver se ele tá bem treinado. Cadê? Só tem ele, mano, na cola da XJ. Mais um. Pegar aqui, como? Esquerdinha naquele modelo. Calma aí que eu logo bati. Ele tá vindo. Bateu também lá atrás, ó. Ficou enroscado. Ó, tem mais um aqui embaixo. Eu vou chamar, rapaziada. Porque eu não quero saber de nada. Mais outro aqui. 3VT na bota do gordinho, filho. Jogou pra cá. Agora deu ruim, hein, rapaz. Agora os bichão tá como? Empolgado. Eita, que eu logo bati de frente, mano. Vamos, XJ. Vamos, XJ. Mano, muito pesada, rapaz. Papo reto, mano. Pra virar, ela não vira tanto, tá ligado? Mas tamo conseguindo desenrolar. Vem, Steve. Vem, Steve. Vamos, meu filho. Acelera essa viatura, meu parceiro. Só começando, ó. Bateu ali sozinho. Toma. Quero ver pegar, hein. Ficou um aqui ainda, rapaz. Os outros dois bateu. Mas eu não vou... Não vou sair aqui de dentro da quebrada ainda. Por quê? Senão vai dar ruim, mano. Duas evoke. Ai, 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 ai. Nossa. Conseguimos, rapaz. Você não quer dar ruim agora, meu parceiro. Velho do céu. Fuguinho saindo, hein, rapaz. Essa daqui tá difícil, velho. Já cortei a quebrada inteira e os bichão não me perdem, rapaz. Olha, mano. Sai, Steve. Oi, vi. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Vai dar bom, vai dar bom, gordinho. Vai dar bom. Não vou sair ainda, rapaz. Tá na minha bota. Ô, louco, mano. Agora vai, rapaz. Agora vai, agora vai. É fuga, meu filho. É fuga. Paga nois. Rafa, meu marinho, rapaz. Essa fuga aqui foi insana, mano. Tá maluco. Que fuga louca é essa, rapaz? Quase que eu não consegui. Bati ali umas três, quatro vezes. Mas consegui dar fuga, rapaziada. Fuga concluída com sucesso. Três de Steve ali ficou pra trás. Mano, mas os caras tocou, rapaz. Pode pro reto, mano. Porque eu cortei a quebrada inteira. A XJ, como? É pesadona. Ela não vira tanto, tá ligado? Mas os bichão tocaram. Vieram na bota. Coma milhares. Nossa, já deu ruim, rapaz. E lembrando, rapaz. Pra você que é novo no canal, já deixa aquele like. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer, fechou? Hoje colamos aqui no Elite Motos 2 mais um videozão com sucesso pra vocês. Pra quem não acompanhou a caminhada, rapaz. Compramos essa XJ6. Compramos não, né? Trocamos essa XJ6 pela Hornet. Ela veio toda bagaçada, toda branca. Com os protetores de mão ridículo. Deixamos ela roxa. Agora depenamos ela pra gente dar várias fugas da quebrada. Poucas ideia. E é isso, né, meus manos? Valeu. Falou. E fui, rapaziada. É nóis.